Fala galera, eu no canal Thiago Hoje eu tô aqui E galera Hoje a gente está aqui Para Ver Tente não rir Então a gente aparece aqui Ai Então Gente Vamos lá Aqui E vocês devem perguntar Por que eu estou assim Porque gente, essa parte aqui É para a pessoa Que está assistindo esse vídeo Ouvir o que eu estou falando Tá bom? Tá bom? Tá bom! Então Hoje nós vamos para a gente não rir Não é mesmo Vamos lá Eu vou falar, tá galera Calma aí Calma aí As meus vídeos Calma aí Calma aí gente As meus vídeos Pronto Calma aí Eu vou gravar Não Tente não rir Meu Deus do céu Gente Eu vou passar Vou pausar aqui um pouquinho Tá bom? Só um pouquinho Tá bom? Tente não rir Tente não rir Tente não rir Tente não rir